É isso aí, meu povo, chuva em Paulo Afonso, domindão chuva, vem comigo, vamos lá no BTN2, meu povo, chegou a hora de você inscrever-se no meu canal, você que não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, a hora de inscrever agora, canal da família, canal Delfast, Chupido, comigo, meu povo, estou aqui em Bahia, amanhã chuposa, domandão, comigo até o final desse vídeo, canal Delfast, Chupido, você está chegando agora, inscreva aí no nosso canal, apoia o nosso trabalho, tá bom? Tamo junto, tamo junto sim, canal da família, canal Delfast, Chupido, manda um abraço pra minha amiga Graça Lina, Campina Grande, na Paraíba, tamo junto, minha irmã, minha amiga, também tem a Socorro, Espitalete, comentou meu vídeo, é de Salvador, um abraço, minha amiga, Socorro, Espitalete, Salvador, Bahia, quando eu falo de Salvador, lembra a minha irmã, Elisa de Souza, um abraço pra Elisa de Souza, Salvador, Bahia, tamo junto, meu povo, Gilberto, Silberto, o Silberto, o Silberto, o Silberto, o Silberto, o Silberto, o Silberto Rosalvo, também é de Salvador, na Bahia, Gilmar Alvintra, mora em Salvador, na capital baiana, minha amiga Arlete, Arlete também, é de Salvador, na Bahia, muita gente de Salvador, O Jefferson de Oliveira, meu irmão, meu amigo, é de Camassari, pertinho de Salvador, Bahia, Roberto Braga, também é baiano, Alberto Braga, é baiano, né? Meu amigo, meu irmão, Alberto, Braga, estamos juntos, é isso aí, Antônio Francisco, meu irmão de Bunga, Júlia Lapa, pelo abraço, é isso aí, é hora de inscrever-se, agora é o nosso canal, não sei quem não é inscrito ainda, inscreva-se, ajude o nosso trabalho, inscreva-se, tá certo, vamos lá, o canal é o Prócio Pinto, hoje, amanhã, chuvosa, domingo, chuvoso em Paulo Afonso, na Bahia, venha comigo até o final, tá certo? Quem não foi inscrito ainda, inscreva-se aí no nosso canal, ajude aí o nosso trabalho, o mundo, trabalho no frio, estamos juntos, muita chuva, muito duro em Paulo Afonso, domingão, venha comigo até o final, vamos ter vindo dois agora, meu povo, domingo de chuva, abraço pra minha amiga, o Rio de Mello, o Rio de Mello, da rua Alto Novo, Alto Novo, o Afonso, centro da cidade, capital da energia, Paulo Afonso, na Bahia, hora de inscrever-se agora, inscreva aí no nosso canal, ajude o nosso trabalho, tá bom? É isso aí, pessoal, estamos juntos, estamos juntos, Maria Socorro, Maria Socorro mora em Serra Palhada, Serra Palhada é Pernambuco, tá certo? Estamos juntos, minha irmã, minha amiga Maria Socorro, muita gente acompanha nossos vídeos, e não escreveu ainda o nosso canal, a hora de escrever-se agora, inscreva aí, ajude o nosso trabalho, mais bom, é isso aí, vocês estão no canal da família, canal de Mastres, é o canal da Clácio Peiro, e Paulo Afonso, muita gente comentando meus vídeos, Socorro Hospitalé de Salvador, que era a gente comigo, Graça Lima, comentou um vídeo novo aqui, Socorro Hospitalé de Salvador, Jaira Leite de Salvador também, minha amiga, venha para acompanhar o meu trabalho, não esquece de mim, Jaira Leite, Socorro Hospitalé de Minha amiga, não esquece de comentar meus vídeos, e o Tete, minha irmã e o Tete também, bom Jesus da Lapa, esposa, Antônio Francisco, meu irmão, meu amigo, Maria Socorro, Maria Socorro de Serra Talhada, Fernandes, comentou um vídeo aqui recente, é isso aí, também tem José, deixa eu ver, aqui tem mais uma pessoa aqui, comentou meu vídeo aqui, José Sebastião, um abraço meu amigo, José Sebastião, comentou meu vídeo, um abraço para vocês, pessoas novas chegando no meu canal, José Sebastião, minha terra natal, comentou, um abraço, Antônio Francisco, com Jesus da Lapa, Maria Socorro, que o Senhor tenha um bom final, de tarde, amém, Maria Socorro, Serra Talhada, Pernambuco, um abraço para muita gente, de perto da Mildon, seja bem-vindo, seja bem-vindo no nosso canal, meu povo, meus amigos, sempre em frente, tem aqui o nome da pessoa, comentou meu vídeo no canal, sempre em frente, um abraço, é isso aí, meu, de perto, também de longe, Lourdes Melo, comentou o vídeo aqui, um abraço, meu amigo Lourdes Melo, da Rua Alto Novo, Alberto Braga, Santa Mar, Bahia, também comentou, Antônio LT, de Garanhuns, um abraço, meu irmão, meu amigo, Antônio LT, é isso aí, a hora de inscrever-se no canal, é agora, para você que não é inscrito ainda, inscreva-se no meu canal, ajuda aí o nosso trabalho, tá certo, deixa o teu like, deixa aquele joinha merecido, né, é, um abraço para o meu amigo Jaime, Jaime é de São Paulo, da zona norte, da capital, um abraço, Jaime, da capital de São Paulo, também tem o meu amigo, Moisés, Moisés Soares, também, de São Paulo, da cidade de Bauru, interior de São Paulo, Damião Belo, da cidade de Caracuíba, também interior de São Paulo, um abraço, Pedro Cauã, comentou o meu vídeo, um abraço para o Pedro Cauã, no centro de Boa Afonso, um abraço para vocês, perto, para vocês também de longe, aquele abraço, tá bom, é isso aí, vamos embora, Valdemiro Moreira, Valdemiro Moreira, é de Palmas, Tocantins, meu irmão, meu amigo, Antônio Francisco, um abraço, um abraço, você está no canal da família, o canal que mais cresce na Bahia, o canal da Euclésio Pedro, é isso aí, meu povo, é um vídeo novo aqui, mais recente, a Lúcia de Mela, a primeira, comentou o meu vídeo, um abraço, para a Lúcia de Mela, e também, meu irmão, Antônio Francisco, presbítero, bom Jesus da Lapa, as primeiras pessoas, sempre a comentar meu vídeo, um abraço, amigo fiel, né, Alessandro Cordeiro de Guarulhos, meu irmão, meu amigão, um abraço, Pai de Deus, meu irmão, Alessandro Cordeiro da Silva, de Guarulhos, São Paulo, capital, vamos embora, metendo marcha, muita chuva nessa manhã, inscreva a família inteira, inscreva, assista o vídeo completo, e deixa aquele like, merecido, é isso aí, meu povo, com você de perto, de longe, Nisseia Freita, Nisseia Freita, da capital, Sergipana, Aracaju, minha amiga, Nisseia Freita, quero mandar um abraço também, para a Daniele, Daniele, morava em Tobias Barreto, agora mora em Paulo Afonso, na Bahia, é isso aí, meu povo, muita chuva, na capital da energia, Paulo Afonso, Bahia, manhã de chuva, domingão, vídeo mais novo, para vocês, é isso aí, assistir, assiste o vídeo, e aí,